A CIDADE NO BRASIL 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 A TEM QUE PEGAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você tem que tirar o dano dele e, claro, tem zonas que você tira mais dano, tem zonas que você tira menos. Esse é o objetivo. Tá lembrando um Destiny um pouquinho. Os cracudos aí! Agora cheguei aqui no banco. Tem que recuperar os reféns. E eu vou ser um especialista, galera, em segurança. Eu vou habilitar aqui na letra E esse escudo. Depois vai melhorando aqui. Cada um vai ter uma especialidade na nossa série. Porém a minha vai ser segurança. O usuário só pode usar sua arma reserva com o escudo ativado. Então essa é a primeira especialidade que eu tenho. Vamos recuperar aqui os reféns no banco. E vamos chegar já... Só nos tiros. Vamos embora. Olha lá, olha lá, que eu jogo a granadinha ali, viu? Aqui, olha. Minha especialidade aqui, olha. Tancão, tancão. Vamos embora. Ih, aqui, aqui. Fila malandranha pra cima de mim. Tem essa não. Vamos embora. Bom, chega aqui no outro ponto que eu tenho que recuperar a morfina. Que eles vão tentar vender. Eu tenho que recuperar pras pessoas necessitadas, né? Podem ver que os personagens já subiram de level os inimigos. São level 2 também. Eles vão acompanhando o level do protagonista, do seu personagem. Beleza, peguei. Você vai pegando arma no jogo, depois você pode evoluir as armas. E você pode achar também armas lendárias, você pode achar armas raras. Bem estilo Destiny, quem não jogou, quem não jogou. Eu tô falando que, por exemplo, você pode pegar algumas armas melhores. Armas que, porra, raras, difíceis de ser encontradas. Aqui eu vou jogar uma granadinha ali, olha. Que marca aqui a granadinha, onde vai ser a zona de impacto. Olha lá, olha. Esses dois já eram. Vou jogar uma outra granadinha aqui, olha. Não vou jogar em ninguém. Esse aqui correu. Agora que a granadinha é boa. Vai ficar aqui no começo, é muito fácil mesmo. Ó, vou tancar de novo. Tá chegando ajuda aqui. Por enquanto eu tenho que aguentar aqui do jeito que der. Pode ver que o tiro na cabeça dá mais dano, ó. Esse deu 515. Se eu recebo reforço aqui ou se eu vou ficar aqui sofrendo aqui, mano. Beleza. Consegui segurar a pressão. Opa, vamos sim. Então esse jogo é repleto de missões secundárias, assim, como vocês acabaram de ver, tá? Isso é um exemplo de missão secundária. E a gente vai focar a série na história principal, tá, galera? Lembrando que as missões secundárias a gente vai fazer em live stream. Ou se tiver alguma muito interessante, a gente vai fazer e vai trazer na série. Mas a série vai se focar na história principal, na história dos nossos personagens. E eu acho que a gente vai fazer de uma maneira bem legal que vocês vão curtir muito. Esse vai ser no episódio 0. Só pra vocês saberem o que aconteceu no comecinho. Com as cinemáticas incluídas, pra vocês entenderem um pouquinho da história. E sem mais. Agente, recebemos um pedido de socorro de uma das delegacias que é central de distribuição. Estão sendo atacados por paderneiros. Parece que planejam negociar os reféns por drogas. Precisa entrar lá, eliminar a ameaça na delegacia e libertar os reféns. Agente, precisa recuperar aquela delegacia. Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. Bom, aqui deu ruim. Aqui a gente precisa recuperar a delegacia. Batam os inimigos. Eu tô tendo ajuda aqui agora. Lembrando que acho que essa missão aqui é a missão do vídeo mostrada na E3 ou em uma conferência dessas. E agora é só a gente limpar até conseguir chegar na delegacia. Vambora. Opa, olha o Paulo Paulada vindo aí. Pode ir longe, essa arma dá pouco dano. Vamos tentar me aproximar um pouquinho. Opa! Tá no pezinho mesmo. Pode ir longe, dá pouquinho dano. Eita, cuzão! Nossa, grosseria é essa aí, mano. Pelo foguinho. Vamos recuperar essa delegacia, galera. Vamos lá. Opa, tem mais gente aqui, hein. O que é legal é que se você ficar segurando espaço, você vai correndo pra outra... Pra outra cobertura, ó. Vou fazer o negócio. Vamos começar bem devagar, ó. Vou colocar uma granadinha ali, ó. Assim, ó. Uma bolinha. Essa granada que eu joguei é pra deixar o cara entordoado. Não é pra matar, não. Aqui é o atacar, ó. Oh! A pau Paulada. Porra, rapaz, você não me enxerga não, mano. Você é louco, filho? Aqui, você tá maluco. Vamos abrir as celas. Primeiro refém. Poderia me ajudar agora, né? Vamos discutir aqui pra saber o que aconteceu. Nossa! Carrega essa porra! Vocês estão querendo saber o que aconteceu, velho. Eles estão se aproveitando da cidade pra poder, né? Olha lá, tem a ajudinha ali. Nossa, o Paulo Paulada aqui. Oh, rapaz, aí. O objetivo do jogo, tá, gente? É você se cobrir bem. Você tá bem protegido. Flanquear os inimigos. Eu tô meio louco assim porque tá no começo. Ainda tá bem tranquilo. Olha, tá vendo que eu fiquei tonto. Fiquei tonto. Alerta. Inimigos detectados. Aviso. Inimigos adicionais a caminho detectados. Inimigos 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 detectados. porque eles estão tontos. A gente pode errar tiro à vontade. Beleza, aí sim. Esses itens verdes são itens melhores, são itens bons. Aí depois é o azul, depois acho que é o amarelo, não me engano, ou o roxo. Bom, acho que aqui a gente já conseguiu liberar a delegacia. Vamos embora. Agora a gente vai para Manhattan, meu amigo. Vamos ver o que está rolando lá em Manhattan. Por ali. Tem um bar atrás daquele prédio. Melhor whisky com bourbon de Manhattan. Se recuperarmos a cidade, eu pago um drink. Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ah, aí vem eles. O resto de nós deve estar nesse helicóptero. Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Vamos nessa. Saudações. Eita. Ah, deu ruim. Ah, merda. Minha perna. Minha. Ah! 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 Eu não acredito que está finalmente acontecendo. Bom trabalho, agente. Aí vem eles. Ei! Aguenta firme! Vamos lá, acorda! Preciso de você! Olha só, você vai ficar legal. Pensando bem, você está bem melhor do que eu. Merda, aquela explosão matou o comandante. Temos trabalho a fazer, e a gente vai fazer, é só. Aterrissando no minuto, o local pode ser visto à minha direita. Bom galera, é isso aí. Aqui finaliza o episódio zero, que é o prólogo do jogo. A partir de agora vocês vão ver uma série entre eu, Paletone e Marcelo. E eu vou deixar vocês com esse diálogo. E é nóis galera, espero que vocês curtam. Até o próximo episódio, episódio 1. Onde vai começar a bagaça. Dois agentes da division à porta. A explosão era o veículo deles. Liberado para pouso. JTF-68. Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você, não tem jeito. Só espero estar certa. Bem-vindos ao Hudson Pierce. Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui. Por trás daquele portão, tá uma verdadeira zona de guerra. E quem tá no comando aqui? Capitão Benítez. Ele lidera operações do Madison Square Garden, mas perdemos contato com o esquadrão dele. Se ele não fizer contato até amanhã, vamos embora. Ninguém vai embora. Vamos recuperar a cidade. Pegue tudo o que precisar. Depois eu te alcanço. Boa sorte lá fora. Vai precisar. Bom, então é isso aí galera. Até o próximo episódio. Tamo junto. Fui chamado. E vamos ver se eu encontro mais alguém que possa me ajudar aqui nessa batalha aí. Valeu galera. Tamo junto. The Division. É nóis. Episódio zero. Valeu. Fui.